Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, antes de mais nada deixe seu like aqui, seu joinha, então você que está acompanhando, essa aqui é um novo, realmente novo, chamado Baby Frame, é para quem está começando a frame, para entender um pouquinho da mecânica no jogo, como utilizar bem os recursos, como tentar otimizar, e vou tentar ser bem direto nessa parte aqui, se você não souber aqui, assiste a parte 1, essa aqui é a parte 2, então vamos mostrar para vocês, aqui, o que é a essência do frame, deixa o like aqui, vou ensinar você a usar direitinho os recursos, bom, aqui na nossa nave, tá, eu parei no vídeo anterior, então aqui gente, é o seguinte, vou apertar o x aqui, navegação, vamos lá, é o seguinte, você está caindo de paraquedas, não na terra, você está caindo de paraquedas no universo, entendeu, cada lugarzinho desse vai ter uma missãozinha, cada lugarzinho desse você vai começar passo a passo, então você está na terra, na verdade você não está nem na terra, você está na sua nave, e sua nave vai te mandar para a terra, então eu vou clicar aqui na terra, tá, porque não tenho lugar para clicar, tá vendo, eu não tenho como acessar nada, então a primeira missãozinha é essa aqui, tá vendo, tá clicando isso aqui, ó, tá, ó, restabelecer a comunicação da nave, então vai ser obrigado, eu venho aqui, vou clicar ali, tá vendo aqui, ó, que tem um x, tá, ou, mas, ah, pera, 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 detalhes, 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 gente, é difícil achar jogadores no Brasil, infelizmente, então você vai fazer o seguinte, apertar esc aqui, esc, opções, jogabilidade, não esquece a América do Sul, vem cá, gente, vamos colocar aqui, América do Norte, beleza, ping, deixa 400, por que eu vou fazer isso, gente, vai ser muito mais fácil, vou confirmar aqui embaixo, tá, achar jogadores nesse servidor do que no brasileiro, eu penei demais nas missões, porque assim, uma que eu tô fraco, né, tô com zero, não tem missão aqui, então, em grupo, fica muito mais fácil fazer as missões, tá, porque não tem o aumento de dano, aumento de resistência dos bichos com mais player, não, tem quatro aqui, então se fizer em quatro, fica mais fácil, entenderam isso, né, beleza, então vamos lá pra missão novamente, tá, então eu tô aqui, ó, mostrando, ah, vamos mostrar perfil, gente, olha aqui, Iniciante, vamos ver estatística, estou aqui, gente, vou comprar isso pra vocês, estou aqui há 14 minutos jogando, e lá eu tinha o quê? No meu, na minha conta principal, 4 mil horas, então vamos ver assim, o quanto eu vou evoluir assim, o quanto eu vou demorar, mas assim, eu vou muito rápido, que lógico, não vou fazer, não vou ficar fazendo muito sobrevivência, Eu vou tentar puxar o mais rápido, tá, pra mostrar pra vocês o que dá pra fazer com as armas, né, então, por enquanto eu tenho só as armas que foi na escolha que eu fiz anterior, então, se tiver alguma dúvida, assiste o vídeo anterior, porque vale a pena, tá, gente, vou apertar o X aqui na navegação, e estou aqui nessa primeira missão, né, então vamos lá, estabelecer, ó, tá vendo aqui, ó, gente, tá lá, né, o contador, se tiver mais um gameplay, aparece aqui, né, difícil mesmo, se aparece alguém aqui, mais um noobzinho, como eu, falo assim, oi gente, eu sou noobzinho, eu não tenho nada de maestria, meus itens são as porcarias, mas vou tentar jogar, ó, a minha noobzinha tá indo lá, rapaz, legal essa primeira impressão, né, cair na terra aqui, ó, mais cair de paraquedas, né, e estou aqui com o Volt, né, com minha arminha, apertando o F, trocando de arma, e minha espadinha, gente, é muita pobreza no começo, então assim, vamos tentar pegar todos os recursos, tá, todos os recursos que eu precisar, vai ser fundamental, então, você fica esperto aqui, ó, com as caixas, do chão, que eu aparecendo, tá vendo isso aqui, ó, entendeu, mata mesmo, tem 30 ó, entendeu, vai pegando os recursos do chão, você precisa de tudo mesmo, entendeu, não tem como fazer outra coisa, ó, você viu, eu tenho que seguir o ponto amarelo lá, tá, gente, eu tô vindo pra cá, ó, porque eu, como eu já tenho uma experiência, quero dropar mais algumas coisinhas aqui, entendeu, ó, você pode explorar o mapa, tá, gente, aproveitar aqui, só pega mais algumas coisinhas aqui, tá, então vai destruindo o caixa, porque depois, com o tempo, você vai ter uma outra coisinha pra te auxiliar a destruir, entendeu, no comecinho, você vai ter que olhar, tá, se eu tirar esses movimentos aqui, não, não, primeiro eu preciso apertar essa aqui, ó, deixa eu ver, eu não quero morrer, você consegue fazer assim, morrer de uma vez? vou esconder aqui, ó, vou apertar o ESC, tá, vou perto, só quero mudar uma coisinha aqui, opções, rapidinho, vou mudar configurações, gráficos, ah, não, peraí, reflexos, reflexos, reflexos do topado, faixa, posição, gestação de tela, não, vou tirar umas coisinhas assim, médio, 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 vou tirar assim, médio também, desfoco de movimento, não, distorções, também não, depois eu vou melhorando um pouco isso aqui, tá, gente, deve ser acompanhado, porque fica muito, ah, os áudios também, opções, áudio, nossa senhora, peraí, tá, deve estar uma barulheira nesse vídeo, gente, tá, vou deixar aqui, ó, 40%, tá, ah, o que eu vi seria estar muito alto nos outros vídeos, tá, senão vai estar uma barulheira no jogo, bom, lá, pode ficar mais clave, beleza, vamos lá, a gente não tava nem me ouvindo aqui, vamos lá, ó, essa erva aqui, ó, já vi brilhando um negocinho aqui, ó, ó lá, beleza, então vai destruindo aqui, pegando mana, isso aí, ah, o azulzinho que apareceu aqui embaixo, que eu esqueço às vezes de falar sobre isso aí, eu quero ver se eu pego alguma coisinha pra vocês, tem umas bolinhas azul, e elas dão mana, entendeu, a mana que vai encher a sua energia, tá, pode perceber que embaixo tem uma barrinha aqui, ó, tá vendo, ó, de 100, tá vendo isso aqui, ó, vai de 0, até vai dar mais, tá, quando eu gastar uma magia, ó, aperta uma aqui, ó, veio pra 70 e 5, tá vendo, ó, tá, pra repor isso daqui, eu preciso pegar aqueles itens no chão azul, né, que quando eu abrir, ó, posso abrir isso aqui, ó, ver se vai vir, ó, vou abrir aqui, não caiu nada, abri isso aqui também, não caiu nada, caiu alguma coisa, mas não é o que eu queria, tá, vamos lá, vamos lá, acho que é só eliminar esse bicho aqui, oxe, por que não abriu, ah, tem pedraço aqui, aí, ah, pegar, pronto, olha só, oxe, vou pela água não, não quer me molhar, opa, isso aqui, campo de força e energia, tá, vamos aproveitar, vou esperar pra passar o tempo, eu já, tá aí, só esse, tem mais um, não tem, vamos lá, o que que é isso daqui, elevador pra subir, não quero subir, quero descer, opa, bom, tem um pouco de água aqui, ó, bichinho, tá fazendo porrada, deixa eu abrir um, se eu abrir isso aqui também, né, se isso daqui quer alguma coisa pra mim, é, pobre, não dá nada, vamos aqui, apertar o X aqui, ó, vai de painel e bar de espaço, vocês vejam o que eu vou desativando aqui, ó, beleza, o que temos aqui, tem alguns inimigos, não, vou apertar rapidinho aqui também, nada aqui, e aqui vamos, mesma coisa, ok, não, isso aí, ah, abriu a portinha aqui, a gente vai de elevador, ó, a gente é chique, é, rapaz, vai de chique, opa, tem inimigo aqui, vai pra cá, vai até usar um, raio neles também, vai ter um aqui de novo, ó, raio neles, é, rapaz, não foi ninguém, ó, legal, não é tão ruim, não, jogar com o Volt no começo, viu, já ajuda pra caramba essa magia aqui, ó, acabou minha energia, ó, acabou minha energia, tô com zero, gente, ó, foi pegar que passeio, ó, foi pra 20, vou guardar, vou gastando aqui, pegar um bocó, e também não vou dar muito a usar munições de munição, não, ah, também tem 640 de munição, né, ó, aqui embaixo, gente, ó, tá vendo, ó, 60 bases, opa, vou pegar mais mana, tá pra explicar, ai, outro bicho invisível, opa, modzinho, é, o primeiro mod, ninguém esquece, ó, tá no primeiro mod, não acredito que eu vejo um mod já, vai ter um defeito, vai ter importância, é o meu primeiro mod, é o meu, vai ter bala aqui, rapaz, ó, eu vou na peixeira, ó, vou na peixeira, ó, vou na peixeira, vou guardar minha munição, opa, então eu devo estar em extração, ó, é bom você ir destruindo aí, gente, as coisinhas pra, né, então já vamos lá, bala nele, opa, vou pegar mais energia, e vamos instalar, ó, foi por cima, por cima, pulando aqui, depois vocês vão pegar essa jogabilidade, tá, gente, porque no comecinho você pode atrapalhar um pouquinho com o movimento, né, e aí você vai poder ter uma habilidade melhor, pô, aqui, ah, não é aqui, aqui nos cantinhos, ó, se você conseguir antes de extrair, tem uns negocinho aqui, ó, pra cá, tá vendo, ó, se você tiver muita curiosidade, você pode estar, nossa, não tem nada aqui, nada aqui também, opa, peguei um bagulhinho no chão, se eu consigo naquele canto lá, tem que, se você for num ponto, ó, pra extração ali dentro, tá, gente, eu tenho um, tem um ponto vermelho aqui, amarelo, ó, amarelo não, verde, é um verde, aqui extrai, e aí você pode também estar investigando os lugares, entendeu, mas com mais bastante calma, ó, tem que ter pressa, meu, o Warframe não é pra ter pressa, se tiver com pressa, você vai jogar, jogar FPS, não Warframe, beleza, porque você tem que vasculhar aí na manha, depois coisas escondidas, o jogo, o jogo é bom, agora eu vou extrair, mas eu vou matar, vou extrair, beleza, ó, não mais, o Recruta, alcance nível 2 com o Warframe concluído, ó, volte, ah, aqui, seguinte, gente, agora eu vou explicar pra vocês um detalhe aqui, né, quando você, é, quando você, como você sobe de level aqui, tá, vou apertar aqui, vou deixar uma pausa aqui nessa parte, que é importante mostrar pra vocês, que o jogo se resume a essa tela, tá, como você sobe de nível no jogo, o Warframe, ele tem uma, ele tem uma mecânica pra subir de nível de nível um pouco diferente, você não é, eu poderia fazer aquela missão aqui, essa aí, porrada de vez, tá, não adianta nada, o que adiantaria naquela missão, cada vez que eu mato com o personagem, na verdade, na verdade, eu vou fazer o que, eu vou, quando eu mato com o personagem, vou matar com a arma, isso aqui vai subindo, tá, só o que acontece, quando chegar aqui no level 30, tá, isso é importante, quando chegar no level 30, eu já upei essa arma no máximo, e ela já me deu o ponto máximo de XP, se eu tiver aqui, ó, nível 2, nível 2, nível 1, nível 1, 2, certo, quando chegar no level 30, eu poderia fazer essa missão anterior aí, muitas vezes, tá, só que assim, os bichos são level baixo, eu acompanho o meu, o meu, 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 maestria, né, maestria seria o nosso level, tá, gente, só que não confunda esse nível aqui com maestria, tá, porque assim, eu vou tentar explicar pra vocês aqui um pouquinho nessa outra tela aqui, ó, vou apertar ESC, perfil, meu perfil, ó, tô vendo aqui, gente, ó, e eu tenho maestria 0, tá, que é legal explicar pra vocês assim, conforme eu vou upando a arma, tá, todas as minhas armas, a maioria, vai do level 0 até o level 30, tá, essa arma, ela me dá um X valor de pontos, tá, quando essa arma chega no level 30, ela, ela não tem como mais me dar ponto, então você pode descartar, olha, presta atenção, pode descartar algumas armas, você pode vender, tá, e aí você pega uma nova arma pra botar upando, então essa arma aqui, né, as armas que eu tô upando lá, tá, como eu vou pegar o equipamento pra vocês verem, ó, tá vendo, ó, nível 2, nível 1, nível 2, então essa arma aqui, ó, né, ela vai me dar um XP tal de, ó, tá vendo assim, ó, XP 4000, né, se eu não me engano, não era 5000, 6000, eu não lembro mais, eu sei que a arma, 3000 XP tal, não lembro, eu não vou falar aqui porque eu não lembro direitinho, sim, se eu me engano, o Warframe me dá 6000 de XP, de maestria, né, a arma me dá 3000 e o seguidor, não, acho que são 9000, achei 9000, me confundiu agora, não lembro, não vou falar, depois eu volto confirmando esses números, tá, mas voltando pra cá, então quando essa arma chega no level 30, tá, ela vai me dar bastante ponto, que vai fazer subir a minha maestria, nível de maestria, tá vendo, eu tô no level 0 aqui, o máximo que a gente pode chegar hoje, com quem tem o Volt Prime, não, Excalibur Prime, chega no maestria 29, tá, mas aí é uma outra, outra situação, então assim, a gente vai jogando, pra poder subir de maestria aqui, e pra poder fazer um outro local, beleza, então é o seguinte, nem pensa bem, gente, ó, vou apertar ESC de novo aqui, ó, né, aquela minha missão, ó, você viu o que ele carregou aqui, ó, perceberam, né, ó, eu vou sair, vou voltar, ó, peça atenção aqui em cima, gente, ó, tá tudo no zero, fiz a missãozinha lá, uma missãozinha, tá vendo, ele me preencheu, viu que ele me preencheu, tanto o nível do Volt, né, que o Volt é o maior frame, tá, minhas armas, ó, eu tenho uma, duas, três armas, tá, uma primária, uma secundária e uma arma, uma arma de espada, vocês viram o que eu escolhi lá, no comecinho do vídeo 1, né, então assim, eu posso ter novamente aquelas armas, tá, gente, não se preocupar com isso, tá, por enquanto, eu peguei, que isso aqui eu percebi que pra mim é mais vantagem com o Volt tá usando essa configuração, beleza, beleza, então é o seguinte, o Volt vai chegar no level 30, a arma level 30 e level 30, se eu não, aí depois com o tempo eu tenho que comprar outras armas pra conseguir aumentar a minha maestria, tá, o nível das armas não tem nada a ver com, assim, tudo bem, mas assim, ela não tá, ela, o nível das armas, tá, não é que o level 30 vai me dar 30 de maestria, não, isso aqui vai me dar uma pontuação que vai subindo o, a minha maestria, tá, depois eu tenho que pegar novas armas pra continuar subindo a minha maestria, entenderam, tá, o que mais a gente tem aqui, aqui, isso aqui, gente, é o seguinte, isso aqui são os itens que eu ganhei no começo do jogo, tá, tá vendo, são os itens que eu ganho, deixa eu pegar pra vocês aqui, ó, tá vendo, ó, viu que eu destruí uns baúzinhos, aquelas coisinhas, então, e tudo vai me dando, me dando os itens, tá, e aqui, esses mods, é o seguinte, são cartas, vamos começar a subir cartas, são os mods, isso aqui é o seguinte, isso são itens, tá, que eu vou estar te colocando, isso aqui eu posso colocar, isso aqui é um item que vai na minha pistola, tá vendo, ó, ó lá, hommet strike, tá vendo, me dá mais dano que eu pôr na pistola, tá vendo, ó, seu rate, tá vendo, ó, rifle, tá vendo, eu vou colocar aqui, aqui é um mod, tá vendo, de arma, então, isso aqui, cada um desses vai pra um lugar, mas calma que eu vou explicar pra vocês, beleza, agora é o seguinte, continue a missão, tá, e aqui, ó, ele pediu pra colocar aqui, ó, tá vendo, ó, lá, instalar segmento, o portal X, e aí ele instalou o segmento, tá, aqui que ele faz, ele me liberou o mercado, que é o lugar que posso estar comprando alguns itens, tá, aí eu vou estar comprando aqui, ó, é lógico, se eu tiver platina, né, e crédito, eu posso estar comprando algumas coisas, tá, por enquanto, não tem nada que me interesse, porque eu tô pobre, não tenho o que comprar aqui, beleza, beleza, bom, deixa eu ver se habilitou alguma coisa aqui, aqui atrás, também não, né, arsenal, ah, habilitou, beleza, então vamos mostrar o arsenal, gente, né, porque é o seguinte, a gente pegou aqui, vou mostrar pra vocês, ó, lembra que aqui, agora há pouco, eu mostrei o que a gente pegou isso aqui, ó, certo, eu peguei esses itens, né, que são umas, não foi que são cartinhas, tá, aqui nessa máquina, tá, gente, nessa máquina aqui, que a gente tem aqui no arsenal, a gente tem como estar mudando algumas coisas, tá, vou mostrar aqui o que eu peguei, eu peguei o item, então eu vou ver aqui, ó, em equipar, opa, desculpa, não tem, só tem aparência, não tem aprimorar, peraí, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, é, ainda não tem como aprimorar, gente, infelizmente, só tem aparência, bom, se eu consigo mudar minha cor, eu tenho cor, é, eu tenho cor, eu tenho algum grátis aqui, nossa, não tem, eu tenho um grátis, então é o seguinte, vamos tentar, eu vou fazer o seguinte, imagina que o meu Warframe, tá, você pode colocar uma cor, ó, eu posso pôr cores aleatórias, tá vendo, aqui, ó, gente, aqui embaixo, ó, tá vendo, ó, aleatório, tá vendo, ó, você pode clicar aqui e pôr cores aleatórias, tá vendo, ó, beleza, é legal, né, aí você escolhe uma cor que te agrada, como o meu Warframe, você só sabe que jogo de vermelho, então é o seguinte, gente, vamos deixar todos no vermelho aqui, pensa no personagem que caiu num borrão, caiu em uma lata de tinta, tá, vai ser, esse aqui vai ser o meu Warframe, ele caiu em uma lata de tinta, tá, se tem algum anexo aqui, não tem nada, vou deixar também tudo com cor, depois explico pra vocês o que que é aqui, tá, deixa eu só pintar primeiro os deles, tudo com, tudo vermelho, vai ser, vamos ver se, vou ver minha arma também, você pode deixar minha arma também vermelha, vai ficar vermelha também minha arma, ou a minha, aqui também vai ficar tudo vermelho, pronto, vai ficar, beleza, aparência, e temos aqui, uma, um, aqui, aparência também, é o seguinte, isso aqui, vamos tentar esperar pra vocês aqui, bom, aqui você vai poder configurar o seu personagem, tá, você vai equipar, porque eu só tenho esse, tá, aqui são outros que eu posso estar comprando, se tivesse platina, tá, mas eu vou mostrar passo a passo, aparência, vocês viram que eu posso estar aqui, pintando, colocando cor, né, eu posso ter também outras, tá vendo, outras aparências aqui, outros capacetes, tá vendo, ai, aquele aqui é pro platina, tá, pro platina aqui, ó, eu posso mudar a skin dele, tá vendo, ó, tem um, tem um melhorzinho aqui, aqui a minha, beleza, também temos aqui o anexo, o que seriam os anexos, peitoral, ah, então tudo, gente, nem tudo aqui é decoração, tá, gente, com o tempo eu vou mostrar pra vocês com mais calma o que tem aqui, tá, alguns desenhos aqui, beleza, a perna esquerda, perna direita, tá, no momento isso tem isso, tá, vamos lá, voltar, pronto, estamos aqui com o meu Volt, é, monocor, beleza, gostei dessa corzinha dele aqui, ó, ele pulou num garrafão de tinta e saiu, beleza, então esse aqui é o meu Volt, não tem mais nada aqui, a Parazon é o, eu vou ficar com mais calma, tá, gente, então assim, vamos tentar subir de level, né, e ver aqui, qual, aonde tem que fazer, bom, já fui aqui, já deixei o meu Volt, ó, Style, fala que não tá Style, é, rapaz, é, meu Voltzinho, e temos aqui, navegação, vamos navegar, tá, e aqui, tá vendo, libertar o mercado, o mercador de armas, beleza, gente, então assim, aqui não tem muita coisa ainda pra poder estar gravando pra vocês, tá, então pra não ficar um vídeo muito tenso, eu vou progredir um pouco na missão, e quando tiver algo um pouco diferente, eu vou mostrar pra vocês, também pra não ser um passo a passo, pra vocês perderem o gosto do jogo, tá, gente, aí, amanhã a gente volta, amanhã não, esse vídeo vai de terça e quinta, terça e quinta-feira vai ser dedicado aos baby frames, beleza, gente, então assim, toda terça-feira, toda quinta, a gente vai ter dois vídeos na terça e dois vídeos na quinta, com esse conceito do baby frame, que é pra ajudar o pessoal que tá bem novato aí, começando o jogo, beleza, gente, se tiver alguma dúvida sobre esse tema, escreve aqui, gente, no comentário desse vídeo, tá, não nos outros vídeos, porque aí eu sei que você é um jogador novato e eu consigo te ajudar de outra maneira também, tá bem? Valeu, gente, likezinho aqui no vídeo e até amanhã, gente, valeu!